Boa tarde a todos! Estamos aqui mais uma vez estudando a Lei Complementar 75 de 93, que estará presente no seu concurso do Ministério Público da União. Hoje, nós vamos tratar sobre os artigos 151, 151 ao 154. Nós estamos já abordando sobre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós vamos falar hoje, principalmente, sobre algumas responsabilidades que possui o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Falaremos também sobre quais são os cargos que pertencem à carreira do Ministério Público TFT. Falaremos também sobre o Procurador de Justiça dos Direitos do Cidadão. Então, é muito importante que você preste atenção na aula de hoje. E também, não sei se você já foi ao site eleitoralcombruno.com.br e conheceu, para conhecer o nosso curso de questões comentadas. São 160 questões comentadas inéditas sobre a legislação específica do MPU. Então, no artigo 151, já estamos bem avançados no estudo da Lei Complementar, traz algumas responsabilidades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quanto ao exercício da defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Então, o Ministério Público TFT, Distrito Federal e Territórios, ele exerce a defesa desses direitos, sempre respeitando, sempre garantindo o respeito pelos poderes públicos do Distrito Federal e dos Territórios, por todos os órgãos da administração pública. Aqui, eu estou falando de órgãos da administração pública direta, indireta. pelos concessionários e permissionários do serviço público e também por entidades que exerçam outra função que seja delegada do Distrito Federal e Territórios, ok? Então, veja que o Ministério Público, na defesa desses direitos constitucionais, ele tem que respeitar cada um dos poderes, dos órgãos, aqueles que fornecem serviços públicos, que são concessionários ou permissionários. Então, tem que sempre ter uma responsabilidade aqui muito ampla, não é? Bom, o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do Distrito Federal e Territórios, dentre os procuradores de justiça, com aprovação do nome pelo Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, vai designar o que nós chamamos de Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. No início do vídeo, eu falei Procurador de Justiça dos Direitos do Cidadão, é Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Esse procurador, ele vai servir por um prazo de dois anos, é permitida a recondução precedida de nova decisão do Conselho Superior. Então, muita atenção, porque a prova pode trazer o seguinte, que a recondução desse Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, essa recondução não precisa de nova decisão de apreciação do Conselho Superior, mas precisa sim. Sempre que possível, esse procurador, ele não vai acumular o exercício de suas funções com outras do Ministério Público. Então, a garantia é que ele vai exercer aqui somente esta função, mas sempre que possível, quer dizer que pode acontecer dessa acumulação. O Procurador Distrital somente será dispensado antes do término de sua investidura, que duraria ali pelo prazo de dois anos, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça e concordando a maioria absoluta do mesmo Conselho Superior que aprovou o seu nome, não é para a designação. Então, aqui, para ter a dispensa antes de terminar o tempo dos dois anos, a iniciativa é do Procurador-Geral de Justiça, mas a maioria absoluta do Conselho Superior precisa concordar, tá bom? Quais serão os órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? O Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior, a Corregedoria, as Câmaras de Coordenação e Revisão, os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça, e teremos aqui os Promotores de Justiça Adjuntos. Então, são oito órgãos. Percebam que quase se repete comparado aos outros Ministérios Públicos que nós já estudamos. Então, você não vai ter muita dificuldade, porque há sempre uma repetição, é muito similar, cada um desses Ministérios Públicos. Quais são aqueles que vão pertencer, quais são os cargos de carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? São três. Nós temos o Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça e o Promotor de Justiça Adjunto. Então, anote Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto. O cargo inicial, como você pode perceber, de trás para frente, é o Promotor de Justiça Adjunto e o último é o de Procurador de Justiça, o intermediário é o de Promotor de Justiça. Então, cargo inicial, Promotor de Justiça Adjunto, cargo intermediário, Promotor de Justiça e o último é o cargo na carreira, na carreira, é o Procurador. Lembrando que nós temos o Procurador-Geral de Justiça, mas que ele não pertence à carreira. Nós vimos nos vídeos anteriores. Bom, a gente, então, fecha o nosso vídeo de hoje, encerrando o artigo 154. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar por e-mail, pela página no Facebook, que é arroba Cursos Bruno Oliveira, pelo Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Estou à inteira disposição de vocês. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos e nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!